Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade, então, à nossa aula. Agora a gente vai estar iniciando a trama. E aqui a gente vai estar trabalhando a trama de sete cabos. E aqui, vou mostrar pra vocês, né, eu já estou com os tentos que eu vou estar trabalhando. São tentos de dois milímetros e meio, mais ou menos aí de largura, tá? Porque é uma trama que está dando dois centímetros aqui de largura também. Então, ela é uma trama bem larga. Então, pra ela ficar bem fechadinha, eu vou trabalhar com tentos de dois milímetros e meio, tá bom? Agora, se você reduzisse ela aqui pra mais ou menos um centímetro e meio, tu poderia trabalhar com tento de dois milímetros, tá joia? Então, geralmente, os tentos mais finos das tramas são de dois milímetros, tá? Então, aí, se eu já aumento a largura aqui, eu já teria que reduzir, né, o distanciamento entre os furos. Deixar mais perto aqui, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Então, eu estou aqui com sete tentos, tá? Eles estão separados. A parte, né, aqui do pescoço, que é a parte mais fina, tá bom? E a outra parte, que é o outro lado, né, é a parte aqui da minha garupa, certo? Então, qual o lado que eu vou estar trabalhando? Eu vou estar trabalhando aqui com este lado, que é o lado aqui da anca, né, e da garupa, que é os lados mais firmes. Então, pra mim, tá trabalhando, né, e deixando essa trama mais proporcional, eu divido. Ela é sete, eu deixo quatro da garupa apontados pra cá, que são os quatro mais grossos, e três, né, do pescoço, que são mais finos, junto com eles. Então, a gente deixa aí proporcional, tá bom? Como é uma trama de sete, não tem como ficar metade-metade. Então, eu deixo quatro, né, ou seja, pro lado que eu vou estar trabalhando mais encorpado, e três mais finos um pouquinho, entendeu? E do outro lado fica igual, tá bom? Então, eu vou deixar eles aqui, tá, pra gente estar começando, então. A gente vai estar começando aqui na base, tá, a gente pega um tento, né, do lado que a gente vai estar começando. Então, pessoal, como ela é sete cabos, a gente vai iniciar aqui, ó. A gente não vai iniciar nessas pontas, tá? Essa ponte aguda aqui fica pra trás, aqui a gente faz por último no final. Então, aqui nessa marcação, né, olha lá, aqui nessa marcaçãozinha, a gente tem um furo, e aqui a gente tem outro. A partir daqui, eles são a mesma quantidade até o final. Então, tem que estar alinhado esse risco aqui, tá? Então, olha lá, eu vou pegar este, eu vou pegar este, tá? Essa ponta aqui, ó, pra trás, eu não vou trabalhar com ela agora não, olha lá, ó. A partir daqueles dois ali, ó, pra frente, beleza? Então, olha lá, vamos lá, então, né? Agora eu vou fazer de que maneira? Então, a partir daqui, ó, a partir desses furos, né, eu vou estar iniciando a minha trama. Então, eu vou vir aqui agora e vou começar. Começar aqui da minha esquerda pra direita, passando o primeiro tento, aonde tu vai contar, ó, do 1, né, até o 5. Então, esse é o meu primeiro, né? Então, eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, beleza, ó. Aqui no quinto, eu passo o meu primeiro tento, tá? Então, aqui no quinto, eu vou descer esse primeiro tento, ó. Descer lá. E aqui a gente vai deixar mais ou menos uma chave de ponta, tá? Ó, o máximo, tá? Que você deixa. No mínimo, né, uns 10 centímetros aí, tá bom? Então, ó, deixa aqui. Eu tô passando da minha esquerda pra direita. Olha lá como que ele vai ficar, tá bom? Então, ó, eu fui lá no quinto furo, beleza? Agora eu vou passar quanto? Vou passar quatro tentos da minha esquerda pra minha direita, tá? Lá, ó, do quinto, tá passando, né, até o segundo aqui, porque são quatro, né, ó. Passei já no quinto, vou passar no quarto, no terceiro, no segundo. Então, agora eu vou pegar mais um tento, vou passar aqui, ó, no quarto furo. Então, pego um tento, né, e vou descer ele, ó. Vou descer ele aqui no quarto furo. Descer ele lá, deixei ele do mesmo tamanho, né, mais ou menos aqui, ó. Deixei ele do mesmo tamanho, mais ou menos, ó lá. Passei no quarto furo. Agora, no terceiro furo, ó. Aqui no terceiro furo, né, passo mais um, tem que passar um total de quatro tentos. Da minha esquerda pra direita. Ó lá. Ó. Desço ele ali, ó. Desceu, encostou. Ó, como que vai ficar. Ó. E agora, eu vou passar no segundo furo, que é este daqui. Então, ó, pego um novo tento ali, né, e passo ele no segundo furo. Puxo ele pra baixo ali, ó. Tenho quatro. Desceu quatro tentos, então. Beleza? Então, ó, quatro tentos descidos ali, tá? Agora, pessoal, eu vou fazer o contrário, né? Agora, eu vou passar da minha direita pra esquerda. Da minha direita pra esquerda, agora, eu já vou passar, né, tramando aqui. Então, eu sei que este daqui, né, é o meu primeiro, né, da linear. Ó lá, ó. Esse é o primeiro. Né, aqui, ó, segundo, terceiro e quarto. Então, serão três tentos. Eu vou pegar o primeiro aqui, né, e vou lá no quarto furo. Então, eu vou pegar o primeiro, vou lá no quarto. Só que aqui eu vou passar ele como? Aqui eu vou passar ele, ó, por baixo de um. Tá, eu vou passar ele aqui, então, ó, por baixo de um. Deixa eu ver aqui pra vocês, ó. Vou passar ele por baixo de um, por cima de dois e por baixo de um. Então, ó, como que ele vai tá passando aqui, ó, pra entrar lá no quarto furo, onde que tá a ponta da minha suvela. Então, ele vai passar por baixo de um, por cima de dois e por baixo de um. Desse jeito, beleza? Encosto lá. Agora, eu venho aqui, ó, e desço com ele lá no quarto furo. Ó, aperta aqui com o dedo, né, encosta ali, pra ele não sair. Ó, segura e desce ele. Segurando aqui por cima, só pra eles não saírem de lugar. Ó, como que vai ficar. Deixa a pontinha ali pra trás, beleza? Então, ó, deixa a pontinha ali pra trás. Esse foi o primeiro, né, da frente, que eu tô colocando da frente para trás, né. Os tentos pra mim tá iniciando. Beleza? Então, ó, por baixo de um, por cima de dois e por baixo de um. Agora, o próximo. Agora, o próximo, ele vai vir aqui, né. Ele vai vir aqui no terceiro furo, certo? Como que ele vai vir? Ele vai passar, ó. Então, ele passa, ó, por cima de dois e por baixo de dois. Desse jeito. Por cima de dois, por baixo de dois. Costa lá do lado, bonitinho. Segura e aqui tu desce. No terceiro furo, tá? Essa é uma das melhores formas, pessoal. Apesar de ser um pouquinho mais complexa de iniciar essas tramas, só que o acabamento no início dela fica a outro nível. Ela fica perfeito, tá? Então, ó. Ó, esse daqui é o primeiro. Ele passou aqui e segura ele lá. Deixou um do lado do outro, tá? Por enquanto. Depois a gente trava eles, beleza? Então, agora o último, né, que é o terceiro, né, pra completar os sete tentos. Eu vou passar como? O último eu vou passar, ó. Por cima de um. Né? Eu vou passar ele por baixo de dois. Aqui, ó. Por cima de um, por baixo de dois. E por cima de um, ó. Então, ele vai sair. Assim, ó. Ó. Por cima de um. Por baixo de dois. Por cima de um. E vai lá no segundo furo, ó. Esse daqui é o último, né? Então, o início praticamente tá pronto, pessoal, ó. Agora eu só vou encostar aqui. Encostou lá. Mais ou menos no mesmo tamanho, né? Mesmo tamanho. Ó. Segura ali. Deixou um do lado do outro certinho, na mesma linhagem, tá? Ó. A partir daqui, né, o início tá pronto. Beleza? Então, o início aqui tá pronto pra gente tá começando, tá? Agora, uma dica que eu faço aqui, que eu explico pro pessoal é, né? Uma fita, pode ser durex, crepe, isolante, que você achar melhor. Eu gosto da fita crepe aqui, ó. Tu vai vir aqui no pé, né? E vai apoiar ela do jeito que tá os tentos. Deixa um do lado do outro certinho. Tá, ó. Deixou certinho ali. Coloca ali da ponta, né, ó. Daquele ponte agudo. Pra trás, ó. Pra trás ali, ó. E cola eles ali, né? Cola eles ali. Entendeu? Pra ficar firme. Aí, tu, você pode soltar. Se você quiser colocar uns dois, tá? Se você quiser colocar uns dois, pode pôr. Pra ficar bem mais firme. Então, eu vou colocar mais um aqui. Travar lá por baixo. Tá bom? Então, aqui tá pronto, tá? Só pra essas pontas, né? Principalmente pra quem tá iniciando. Geralmente, eu seguro aqui com um deles. Vou trabalhando. Mas, aqui não tem mais perigo delas, né? Mudar de posição aí. Beleza? Então, agora é só a gente dar início. Agora, a gente vai trabalhar sempre do quê? Do lado que tem mais, ó. Esse lado aqui, ele tem quatro tentos. E esse lado aqui tem três, certo? Então, do lado que tem quatro, eu vou pegar e vou botar um furo atrás. Ó. Aqui não tem? Ó. Então, aqui não tem quatro? Eu vou pegar, ó. Pego o de trás, né? Vou virar pra vocês verem, ó. Pego o de trás. O mais de trás. E vou subir com ele, ó. Subo ele aqui agora no primeiro furo. Ó. Subo ele aqui no primeiro furo agora. Ó. Subi no primeiro. Ó. Venho aqui. Esses tentos aqui estão dando mais ou menos um metro, tá, pessoal? E encosto ele, ó. Encostou por baixo, ó. Ele voltou um ponto atrás, né? Olha lá. Voltou pra trás. Muito bem, ó. Passei. Agora eu vou... Como que vai ser a passada dela aqui? Sempre vai ser assim. Você vai passar, ó. Por cima de um e por baixo de um. Ó. Por cima de um e por baixo de um. Vai ser repetitivo. Sempre. Ó. Por cima de um e por baixo de um. E vai sair por cima de dois. Ó. Vai sair aqui por cima de dois. Sempre, tá bom? Ó. Aqui depois a gente vai estar encostando mais eles ali. Porque aqui ele tá colado com a fita. Beleza? Mas não se preocupe por enquanto. Tá lá. Por cima de um e por baixo de um. E vai sair por cima de dois. E deixa ele aqui pra cima, tá? Deixa o tento pra cima. Agora eu vou pegar aqui do lado. Agora aqui eu tenho quatro tentos pra esse lado, né? Vou pegar o de trás aqui, então. Ó. Pego o de trás. Ele tá aqui por baixo. Vou voltar ele aqui no primeiro. Pra mim fazer do mesmo jeito que eu fiz do lado direito ali, ó. Ó. Subo com ele lá. Subo com ele. Ó. Subi ali, ó. Subiu. Ó. Subiu com ele lá. Encostou. Vai passar como? Vai passar por cima de um, por baixo de um. Ó. E vai sair por cima de dois. É repetitivo, tá, pessoal? Por cima de um. Ó. Por baixo de um. E vai sair, né? Por cima de dois. Ó como que vai ficar. Ó lá. Beleza? Deixa ele pra cima também. Tá? Deixa ele pra cima aqui. Vou pegar agora. Ó. Vou pegar esse lado. O lado que tem quatro agora, né? Esse lado que tem quatro. Tem três ali pra baixo e um aqui pra cima. Pego o de trás, né? Pego o de trás, né? Pego o de trás aqui. Ó. Quem que é o de trás? Esse daqui, ó. Que tá mais atrás. Subo ele. Subo ele aqui, ó. Subo ele. Ó. Subiu. Encostou. Vou passar como? Por cima de um. Por baixo de um, né? É igual. É repetitivo aqui. Ó. Por cima de um. Por baixo de um. E vou sair por cima de dois. Ó. E sai por cima de dois. Encostou. Beleza? Ó. Deixa os tentos ali. Tudo juntinho. Do lado do outro. Que a trama já vai sendo formada. Tá bom? Agora, qual que é o lado que tem mais? Esse lado aqui tem quatro, né? Então, vou pegar o de trás por baixo. Ó. Já ficou repetitivo, tá, pessoal? O passado dela vai ser por cima de um. Por baixo de um. Por cima de dois. Sempre. Ó. Subo. No furo de trás. Ó. Vou passar ali. No furo de trás. Ó. Subiu. Ó. Subiu. Acostou ele lá. Agora, eu vou passar. Por cima de um. Por baixo de um. Por cima de um. Por baixo de um. Por cima de um. Por baixo de um. Ali. Torceu. Vira ele, né? Certinho. E encosta lá. Beleza? Um do lado, o outro. Mitinho lá. Né? Ó. Já tá formando, né? O enchimento da trama. Beleza? Agora, né? Qual que é o lado que tem mais? É o lado da minha direita. Os quatro tentos ali. Então, vou pegar o de baixo. Ó. Pego o de baixo. Né? Pego o de baixo ali. Volto aí lá atrás. Um furo atrás. Subo com ele. Ó. Subi com ele aqui. Subiu. Ó. Subiu aqui. Dá pra não torcer lá por baixo, né? Ó. Encosta ele lá certinho. Encostou. Agora, eu vou passar, ó. Por cima de um. Por baixo de um. É repetitivo já, né? Ó. Por cima de um. Por baixo de um. E vou sair por cima de dois. Então, pessoal. A partir daqui, né? É só você repetir o mesmo processo. Tá bom? O mesmo procedimento até o fim. Tá? Já ficou repetitivo, ó. Encosta lá. A gente já tá com quase todas as pontas pra cima, né? Porque vai facilitar pra mim tramar depois. Qual que é o lado que tem quatro? Esse lado. Ó. Só tem uma pra baixo, né? Vou pegar ela lá. Vou subir ela no furo de trás. Subo ela aqui, então. No furo de trás, ó. Vou subir ela aqui, ó. Subiu. Né? Ó. Subo ela lá. Encostou, ó. Agora aqui, eu já não preciso passar, né? Levantando com a suvela, né? Aqui, eu vou pegar, ó. Esse tento que é o de trás. Vou passar ele, então, ó. Ó. Por cima de um. Por baixo de um. E vou sair por cima de dois. Só fazer isso daqui. Não precisa de eu ficar mais, então, né? Com a suvela levantando eles. Beleza? Aqui, pessoal, ainda tá aberto, né? Porque, ó. Esses tentos estão pra cá. Eles estão colados pra gente fazer o arremato depois. Então, ó. Já deu o início aí da minha trama, tá? Então, ó. Agora eu pego aqui. Só tenho mais um da direita, né? Por baixo. Ó. Vou subir com ele. Subo com ele ali. Olha lá. No furo de trás. Subiu. Subiu lá. Encostou. Ó. Não precisa de você, então, tá mais levantando os tentos. Só pegar ele aqui, ó. Jogar ele, ó. Por cima de um. E por baixo de um. Por cima de um. Por baixo de um, ó. Ele já sai por cima de dois. Beleza? Encostou, ó. Agora sim, você vai começar a ver a sua trama toda fechadinha e bonitinha, ó. Agora fica mais rápido, né? Porque você não precisa ficar levantando, ó. Agora você vai pegar o lado que tem mais. No caso, esse lado aqui, ó. Peguei o quarto de trás. O último, no caso, ali, ó. Vou descer ele num furo. Desço ele num furo. E volto ele, ó. Um ponto atrás, né? Ó. Volto ele pra trás. Então, aqui por baixo, né? Todos os tentos vão ficar assim. Com esses pontilhados, né? Encostar ele lá. Então, ó. Eles vão ficar pontilhados, né? Saem no furo da frente e voltam no furo de trás, né? Ó. Aqui eu passo por cima de um. Que é esse daqui. Por baixo desse. Que é o segundo, né? Por cima do primeiro. Por baixo do segundo, ó. E por cima de dois. Beleza? Ó. Vai ficando fechadinho, tá bom? Aqui, pessoal. Pra gente colocar o enchimento, né? É... Hora que você tramar um pouco. Você vê que ele já consegue ficar firme. E você vem com ele assim por baixo, ó. E encaixa, tá? Você vai devagarzinho. Segura com o dedo lá. Né? Segura com o dedo. E vai encaixando ele ali, ó. Ó. Então, tu não pode tramar muito também. Senão, depois ele não entra, tá? Ó. Ele tem que entrar aqui. Né? Até mais ou menos ali, ó. O último furo, certo? Então, a gente acha ele aqui, ó. Ó. Ele está aqui. Ó. Fiz um furinho ali pra vocês verem. Eu achei ele na ponta, né? Então, ó. Segura aqui, ó. Segura aqui, então, com a suvela. Encaixa lá. E traz ele até encaixar nela. Encostou nela, tu para. Tá? É o limite ali. Beleza? Então, ó. Ele já fica segurado. Certo? Então, aqui tu pode continuar tramando por cima dela agora. Tá bom? Então, ó. Qual que é o lado que tem mais? Esse lado. Tem quatro, né? Pego de trás. Quem que é o de trás aqui, ó? Esse daqui, né? Ó. Olha ele onde ele está vindo aqui. Passa no furinho da frente. Ó. Pego da frente. Pego o furo da frente ali. Ó lá. Vou descer ele lá. Desço. Desço. Desço ele lá, ó. Encostou. Ó. Encostou ele lá. Né? Agora vou vir no furo de trás. Ó. Vem no furo de trás. Né? Um ponto atrás. E subo com ele. Ó. Subo com ele lá. Subiu. Né? Ó. Subiu. Encostou. Passa por cima de um. Por baixo de um. Ó. E ele vai sair por cima de dois. Beleza? Sai lá por cima de dois. Ó. Encostadinho. Né? Agora é só a gente pegar. Né? Do lado que tem mais. Esse lado que tem quatro. Pego de trás. É esse. Ó. Passo no furo da frente. Passo ele no furo da frente. Ó. Passei ele no furo da frente. Encostei ele ali. Ó. Ó. Encostou. Volta um furo atrás. Tá, pessoal? Aqui é repetitivo. Então. É. Essa trama tá de 18 centímetros. Né? Então, com o tento de um metro você consegue fazer o enchimento dela total aqui. Beleza? Então, tu consegue preencher sem fazer emendas nos tentos. Tá? Então, ó. Vou sair por cima de um. Né? Por baixo de um. E por cima de dois. Ó lá. E encostou. Beleza? Ó. Ela vai ficando fechadinha. Bonitinha. Né? E agora eu pego aqui, ó. Do lado que tem quatro. Sempre. Já ficou repetitivo, né? Igual trança. Tá? Só muda o início, né? O início é um pouquinho mais complicado. Depois que você faz o início ali, ó. É repetir. É de forma repetitiva. Beleza? Ó lá. Vou pegar o de trás. Ó. Pego o de trás ali, então. Ó. Volto um ponto atrás. Ó. Subo com ele. Ó. Olha pra ver se não tá torcido. Olha pra ver se não tá torcido. E vai passar aqui, ó. Por cima de um. Por baixo de um. Por cima de dois. Beleza? Então, ó. Sempre fazendo assim. De forma repetitiva. Então, agora eu vou continuar tramando, né? Pra vocês verem como que vai ficar. E assim, pessoal, ó. Ela vai ficando. Ó. Depois que tu vai tramando ela. Ela vai ficando bem fechadinha, né? Ó como ela vai ficando. Tá? Então, é repetitivo o procedimento. Muito bem, pessoal. Então, eu cheguei aqui, ó. Esses tentos, né? Eles ficaram curtos. Vão precisar de fazer emenda. Então, como se eu fosse iniciar. Qual que é o lado que tem mais? O lado que tem quatro. Então, já vou aproveitar e vou mostrar pra vocês emenda. Por quê? Se você quisesse fazer essa trama aqui. De fora a fora no seu cinto. Tu faria, tá? E saberia o início, a emenda e a finalização. Então, vamos lá, então. Então, aqui, onde é o lado que tem mais? O lado que tem quarto. O de trás é o que eu ia continuar. Então, eu vou descer ele lá. Desço ele ali no próximo furo, né? E eu voltaria ele lá atrás. Certo? Então, encosto lá. Eu não voltaria ele no furo de trás? Então, aqui, eu volto agora com o quê? Com o novo tento. Então, eu subo com o novo tento ali, ó. Eu vou subir com ele, ó. De baixo pra cima. Ó, subo com ele lá. Ó. Opa. Cuidado pra não passar. Volto ele lá. Deixa mais ou menos do mesmo tamanho. Ó. Do que ficou curto. Olha lá. Mais ou menos do mesmo tamanho. E aqui, tu vai passar do mesmo jeito. Ó. Passa ali, ó. Por cima de um. Por baixo de um. Por cima de dois. Beleza? Só tem que tomar cuidado, tá? Não puxa lá pra frente. Você só vai encostar ele ali, ó. E pronto. Beleza? Se tu puxar ele aqui, ele solta tudo. Tá? Então, depois a gente vai fazer o arremate pra trás. Por baixo. Agora, eu vou fazer com todos. Do mesmo jeito, ó. Lato que tem quatro é esse. De trás é esse. Então, ó. Pego o próximo furo. Desço ele lá. Ó. Vou descer lá. Desceu. Né? Deixo ele pra baixo lá, tá? Depois a gente vai fazer a parte de baixo. E agora aqui, eu voltaria um ponto atrás. Aqui, eu subo agora com o novo tento, então. Então, agora eu subo com o novo tento, ó. Passando aqui. Ó. E subindo com ele. Ó. Subindo com ele lá. Ó. Subi. Deixo ele mais ou menos do mesmo tamanho lá embaixo, tá? Uns oito centímetros ali. A passada. Por cima de um. Por baixo de um. Por cima de dois. Ó. Só dá continuidade. Beleza? Só dá continuidade ali. Segura. Deixa a pontinha lá pra baixo. Lato que tem quatro. Pega o de trás. Pega o de trás. Desce ele lá. Ó. Desceu. Ajusta ele bem lá. Deixa ele bem encostadinho, tá? Conselho vocês na emenda, tá? Passa o dedo um pouquinho úmido aqui, tá? Deixa um pouco úmido aqui. Pra depois a gente ceder esses tentos por baixo e eles alcançar. Então passa um pouquinho de... Do dedo na água, tá? Deixa ele úmido e passa aqui, tá? Não vai molhar demais não, tá? No furo de trás aqui onde eu desci o quarto, eu subiria com o novo tento. Então pega o novo tento ali. E agora eu vou subir com ele. Ó. Subo com ele lá. Lá por baixo, né? Ele vai tá subindo junto ali, ó. Com o pé. Deixa eu abrir de novo ali. Ele vai tá subindo junto aqui com o pé, né? Esse pé aqui do tento que ficou curto, ó. Passa aí lá. Subiu, né? Subiu. Sempre olhar onde que tá o furo de trás. Beleza? Ó. Deixa do mesmo tamanho. Ó. Do mesmo tamanho, tá? Se esse tento tiver um pouquinho seco, me desce ele também. É o novo tento que a gente tá colocando. Passa por cima de um. Ó. Por cima de um. Por baixo de um. Por cima de dois. Encosta lá. Tá? Encosta ele. Puxa o pé dele pra baixo, tá? Ó. Puxou o pé dele pra baixo e travou. Ó. Tá dando continuidade do mesmo jeito, tá, pessoal? Agora vem aqui. Ó. Ainda tem dois aqui, né? Vou pegar o de trás, que é o quarto. Vou descer ele lá. Desço ele ali, ó. Desceu. Encostou. Voltaria um ponto atrás. Voltaria aqui, né? Então, ó. Vou subir aqui com um novo tento agora. Ele vai entrar aqui no pé desse de trás. Ficou curto, ó. Olha lá onde que ele vai entrar, né? Ó. Vou subir com ele lá. Ó. Subiu. Ó. Vou deixar mais ou menos ali do mesmo tamanho. Deixo mais ou menos do mesmo tamanho por baixo. Né? Mais ou menos do mesmo tamanho. Passo por cima de um e por baixo de um, que é esse segundo aqui que tá curto. Ó. Encosto ali. Pra mim, dá uma puxadinha pra ele. Pra frente, tu tem que segurar no pé dele aqui por baixo. Segura no pé dele e encosta. Tá bom? Ó. Encostou. Muito bem, pessoal. Daqui ainda tem dois, né? Agora vamos pro outro lado, que tem quatro. Pego de trás. Ó. Tento curto, né? Que eu tenho que emendar. Desço ele no próximo furo lá. Ó. Desceu. Cuidado pra não torcer. Ó. Os tentos úmidos aqui, eles encostam melhores, né? Ó. Encostou ele lá. Ó. Encostou, eu volto no ponto de trás. Furinho de trás, ó. Que eu voltaria ali. Vou subir, então, com o novo tento. Pego o novo tento lá e subo ali no pé, ó. Ó. Encosta. Ó. Mais ou menos do mesmo tamanho lá por baixo. Deixa lá. Esse tento aqui eu tô um pouquinho seco. Dá uma olhadinha no dedo, na água e passa nele, de fora a fora. Principalmente aqui no pé. Vou passar por cima de um. Ó. Por baixo de um. Ó. Passou. Olha lá. Segura no pé dele aqui, ó. Acho o pé dele ali agora, tá? Ó. E segura. Segura e dá aquela apertadinha. Porque se tu puxar aqui, ele solta, né? Ele sai tudo, tá? Então, ó. Aí eu travo com a mão de baixo. Ó lá. Muito bem. Agora, do lado meu esquerdo, ainda falta um, né? Pra mim emendar. Aqui tem quatro. É o lado que eu vou fazer agora. Então, eu vou lá. Pego mais um furo. Ó. Pego mais um furo. Desço. Ó. Desço com o tento ali. Esse é o último tento aqui da minha esquerda, né? O último tento que ficou curto. Eu encosto ele lá. Agora eu subo aqui atrás, né? Subiria aqui atrás. Com um novo tento. Então, eu vou pegar um novo tento aqui e vou subir com ele. Ó. Ele vai subir aqui no pé, né? Ó. Ele subiria aqui, ó. Ó. Subiu. Ó. Todas as pontas dos tentos curtos e novos no canto pra baixo. Do mesmo tamanho. Ó. Deixar lá mais ou menos do mesmo tamanho. E aqui tu dá continuidade. Ó. Por cima de um, por baixo de um, por cima de dois. Beleza? Ó. Encosta eles ali. Vai encostar o pé dele, ó. Segura no pé dele pra baixo e encosta lá. Beleza? Sempre deixando meio úmido aqui nessa, principalmente nessa emenda, tá, pessoal? Nessa emenda. Eu tô explicando pra vocês, mas aqui se você estivesse trabalhando com um tento de um metro, não ia ter essa emenda. Então, já pra aproveitar, eu já tô mostrando como que faz ela. Porque você pode fazer um cinto de fora a fora e você já sabe fazer emenda, beleza? Um tento mais ou menos de um metro, você faz aqui de um lado pro outro, tá? Essa trama de 18 centímetros aqui sem emendar, tá bom? Falta só um aqui da minha direita. Desço ele lá. Ó, vou descer ele aqui. Ó, encostou. Agora eu vou subir com o último tento. O último tento que falta aqui pra minha emenda. Olha lá, vou subir lá no pé, né? Sempre é o segundo de trás. Sempre no pé do segundo, né? De trás pra frente, ó. Subiu com ele, ó. Ó, ele virou aqui. Deixa eu virar ele. Ó, deixa mais ou menos do mesmo tamanho, né? Vai passar por cima de um, por baixo de um, por cima de dois e encosta. Beleza? Muito bem, pessoal. Ó, todos os tentos novos, grandes, né? Estão colocados aqui. Você vai continuar do mesmo jeito com sua trama, tá? Do mesmo jeito, beleza? Então, ó, tá feita a emenda, só dá continuidade. A gente vai passar mais uma vez todos eles, né? Dá continuidade pra depois a gente fazer os arremates, ó, desses tentos que estão por baixo, tá bom? Ó, ó como que eles estão. São muitas pontas. Então, a gente tem que passar eles de um lado pro outro, tá? Tramando ele debaixo desses pontilhados aqui. Como eu só tenho pontilhados pra trás, eu ainda não consigo. Então, eu tenho que fazer pra frente. Então, ó, sempre tomar cuidado. Quando você for aqui, por exemplo, ó, dar um ponto, né? Enquanto você não fazer essa primeira curva aqui, tu não vai poder puxar muito pra frente. Porque nesse primeiro aqui, por exemplo, ó, vou descer o primeiro novo. Se tu já puxar ele aqui, é perigoso ele escapar, tá? Então, ó, tu vai lá, volta aqui, identifica onde que tá o pé dele ali, ó. Segura, segura todos lá, ó. Aí, tu pode encostar. Porque se você só puxar esse daqui, ele acaba escapando, porque ele não tá travado aqui do outro lado, né? E atravessa e acaba saindo. Toma muito cuidado nessa emenda. Aí, você perde o que você fez, tem que voltar fazendo. Ó, pega o de trás ali, ó, volta subindo ele, né? Ó, aqui agora ele já vai dar uma curva, né? Então, ele vai fazer uma curva, ele vai acentuar ali, ó. Então, aqui ele já trava lá, ó. Deu o primeiro ponto. Quando ele dar esse primeiro ponto, ó, ele já fica bem travado. Então, a partir daqui, tu já pode, né, ir ajustando melhor esses tentos. Beleza? Então, assim você vai fazer com todos, ó. Fiz um na frente ali, encostou. Ó, vou pegar o de trás. Esse daqui é novo tento. Muito cuidado com ele. Ó, encosta ele lá, ó, encosta ele lá. Vai dar uma apertadinha, volta procurando ele aqui, ó. Onde ele tá aqui, ó. Ó, segura. Você pode segurar até todos, tá? Que estiver do lado aqui, ó. Segura todos. Segura todos ali. Ele desceu lá embaixo, né? Ó, encosta ele. Ó, encostou. Mas eu tô segurando todos aqui, ó. Entendeu? Aí, agora eu posso dar o ponto lá, né? Pra ele ficar bem, bem, bem justo. Certo? Ó, vai dar o primeiro ponto ali. Aí, ele já trava também. Ó, subo com ele ali. Ó, subo com ele lá. Travou. Beleza? Deu o primeiro ponto. Agora aqui, ó. Ele já tá travado. Aí, tu vai passar por cima de um. Por baixo de um. Por cima de dois. Ó, por cima de dois. Beleza, pessoal? Então, tome isso cuidado aí na emenda, tá? A emenda é bem simples. Ó, fiz aqui. Pego o próximo lá. Ó, só mais um aqui com vocês. Pego o próximo lá, ó. Passo ele. Antes de eu apertar ele aqui, ó. Pego todos, né? Pode pegar todos. Em vez de tu ficar procurando ele ali. Tu anda mais rápido. Pego todos que tá do outro lado. Porque o pé dele tá de cá, né? Então, ó. Vou lá e encosto ele. Encostou ele, cedeu. Olha, fica bem juntinho. Nem parece que a gente fez emenda aqui. Beleza? Então, essas daí são técnicas simples, né? Mas você toma muito cuidado que faz totalmente diferença. Aí, ó. Agora eu passo ele aqui. Subiu, né? Ó, ele trava aqui. Beleza? Então, ó. Por cima de um, por baixo de um, por cima de dois. Beleza, pessoal? Só dar continuidade, então, na trama. Tomando esse cuidado aqui nas emendas, tá? Depois que todos pontilhar aqui, ó. Todos travar, fazer esse ponto. Né? Mais ou menos até aqui nesse rumo, né? Aí, depois você pode continuar sem se preocupar. Ficar segurando o pé aqui pra escapar. Beleza? Então, agora eu vou dar continuidade, pessoal. Até o fim pra gente tá finalizando nossa trama aí. Arrematando, né? Ponta. Os tentos por baixo. E aqui o início. Beleza? Muito bem, pessoal. Cheguei com a minha trama, ó. Até aqueles últimos furos aqui, né? Paralelos. Agora ela começou o afunilamento. Antes dela começar o afunilamento, a gente vai fazer mais uma vez, né? Pegando o próximo furo lá, ó. Pega já um furo do afunilamento ali, ó. Pega um. Eu vou fazer mais uma vez de cada lado. Ó. Descontento. Volto no de trás, com o do cantinho de cima, né? É o do canto de cima. Ó. Subo ali o tento. Ó. Subiu. Encostou. Passa do mesmo jeito. Por cima de um, por baixo de um, por cima de dois. Ó. Beleza. Agora eu faço do mesmo jeito de lá de cá. Mais uma vez, ó. Pega o próximo furo. Ó. Pega o próximo furo. Desço ali, ó. Desceu. Encosta ele de cá. Ó. Desce ali. Encostou. Volta um ponto atrás. Ó. Volta aqui no do canto, nesse caso, né? Sobe. Subiu. Ó. Vai passar do mesmo jeito, ó. Por cima de um, por baixo de um, por cima de dois. Beleza? Agora aqui, pessoal. É... A gente finaliza. Como? Só descendo, né? Todos esses tentos nos furos da frente. Então, ó. Aqui a gente tem quatro furos, ó. Então, eu vou descer, né? Começando do primeiro lá de cima. Né? Eu desço do primeiro lá de cima. Acha ele ali. Então, tu vai achar o furo e vai descer, ó. Pega esse tento aqui. Ó. E desço com ele lá. Então, agora eu já vou tá arrematando, né? Também tá finalizando aqui essa parte. Ó. Desço. Ó. Encostou. Ó lá. Encostou. Pega o segundo. Ó. O próximo furo. Ele tá ali debaixo dos tentos, ó. Ó. Encostou ele lá. Desceu. Ó. Já tá escondendo. Pego esse daqui. Segundo. No próximo furo. Ó. Encostou ele lá. Desceu. E o último, né? E o último, né? Encostou ele bem encostadinho, justinho ali, ó. Vai passar aqui, né? Desce da ponta. Vai passar lá no da ponta. Aquele sozinho. Desce ele lá. Beleza? Ó. Desceu. E encostou. Agora, do outro lado, né? Eu vou descer os outros três. Então, aqui, ó. Tu puxa ali. Acha os furos certinho ali, ó. Pego aqui, ó. Primeiro de trás. Ó. Desço ele lá. Encosto. Pego o segundo. Desço no próximo furo. Ó lá. Desceu. Encostou. Beleza? E pega agora o último aqui no furinho do canto. Tá ali no furinho do canto, ó. Né? Do esse lado esquerdo aqui. E desço ele lá, então. Desceu. Encostou. Encosta todos, né? Pega ali, ó. Aqueles... Esse do ponto aqui, ele afrouxou um pouquinho. Ó, pessoal. Aqui ele encostou. Então, aqui, esse que foi o último, né? Pra ficar bem fechadinho. Eu passei mais uma vez. Depois tu vai lá, né? Com a suvela, né? Deixa eles bem alinhadinho. Bem encostado em cima da trama, né? Ó. Que ela vai ficar assim. Ponte aguda. Beleza? Então, aqui, né? Tá descido todos os tempos. Agora a gente faz o arremate, né? Ó. Como que a gente arremata eles aqui? Pessoal, esses aqui é bem simples, tá? Aqui a gente tem sete. Então, o que a gente vai fazer? A gente saiu quatro. Por um lado. E três pro outro. Os quatro que estão do lado. Porque tu vai jogar todos aqui, ó. Por baixo de um ponto desse. Então, eu jogo tudo por baixo de um ponto. No caso, eu vou pegar os da direita e vou jogar tudo aqui, ó. Pra minha, né? Esquerda. Ó. Passo eles ali, ó. Do primeiro, né? Até o quarto. Ó lá. Pego o segundo aqui. Pego um de cá. E passo ele. Ó. Passou. Ó. Passou. Encostou. Beleza? Agora, eu pego o terceiro. Passo aqui por baixo. Pego o terceiro. Passo aqui por baixo. Pessoal, esse procedimento de emenda, tá? E finalização aqui. Remata os tentos. É pra todas as tramas. É assim. Do mesmo jeito, tá bom? Trama de cinco cabos. De sete. De nove. De três. Tá? Mesmo procedimento. Tanto a emenda tá aqui descendo, né? Todos os tentos curtos e o pé dos novos tentos do mesmo jeitinho, tá bom? Não muda nada. A única coisa que vai mudar é o início das tramas, tá? O início delas. Cada um tem a sua forma de começar, né? Aí, ó. Passei os quatro da direita pra esquerda. Agora, eu pego os da esquerda e passo para a minha direita. Vou virar aqui. Ó lá. Pego ali. Primeiro de baixo. Passo lá. Passou. Encostou. Agora, eu jogo tudo por cima deles, né? Desses quatro aqui, ó. Agora, pego, né? O próximo. Ó. Pego o próximo aqui. Peguei o próximo lá. Ó. Passo ele lá. Ó. Passou. Encostou. Beleza? E agora, eu pego aqui, né? O próximo, que é o último. E passo ele no terceiro. Ó. Finalizou, então. Ó, finalizou. Ó, como que fica por baixo. Como a gente vai estar forrando, né? Então, aqui já pode cortar. E corta, deixando mais ou menos ali uns quatro milímetros de ponto. Ó. Ó. Parei esses aqui. Agora, eu venho aqui, né? E corto os outros aqui. Pode cortar um por um ou corta todos, né? Assim como eu faço aí. Beleza, pessoal? Então, ó. Tá pronto o arremate aqui. Agora, né? A gente vai fazer o arremate como? O arremate aqui do meio. Tá? O arremate aqui do meio. Então, aqui, a gente vem e pega todos os tentos, tá? Um por um. Tá? E dá mais uma puxadinha neles, ó. Pra ela ficar bem encostada. Pega um por um. Um por um. E puxa, tá? Pra eles, às vezes, ceder um pouquinho pra trás e eles voltam no lugar, tá? Pra ela ficar bem igualadinha aqui por cima, ó. Tu nem vai perceber onde que foi feita a emenda. Beleza? Fiz da direita. Agora, venho aqui, ó. Um por um. Da minha esquerda. E encosto eles também, ó. Encostou. Ó. Encostou. Beleza. Agora, aqui, o que eu vou fazer, pessoal? Ó. Agora, aqui, eu vou pegar todos os tentos, né? Todos os tentos da esquerda e vou jogar pra direita, né? Atrás desses pontos aqui. E vou pegar os da minha direita lá e jogar aqui na frente, pro lado, né? Esquerdo. Beleza? Olha lá como que vai ficar, então. Então, eu vou começar aqui, né? Vou pegar a partir do segundo. Pega a partir do segundo. Não pega muito no pé desses aqui, não. Devagarzinho, ó. Encosta lá. Agora, pega aqui o de trás. Né? Pega aqui o de trás, ó. E vou passar lá. Por isso que tem que deixar os tentos, mais ou menos, aqui, com os oito centímetros, né? Pra tu conseguir fazer isso. Deixar a curta, ele não consegue alcançar. Aí. Esse daqui foi a conta, né? Então, uma pontinha boa lá. Ó. Pega o próximo aqui. Pega o da frente dele ali, né? Pegou o da frente dele. Ó. Joga lá do outro lado. Joga, né? Não é bom levantar muito ali aqueles pontos, não. Tenta passar ajudando assim. Porque aí ele entra mais apertado, né? Ele entrando mais apertado aqui, ó. Isso ajuda porque ele fica mais travado, né? Então, ó. Passou lá. Encostou. Beleza? Agora eu faço isso pra todos. Pra gente tá finalizando, então, um lado. Ó. Passou. Encostou. Beleza? Depois que tu encosta ali, tu pode dar uma apertadinha aqui, ó. Com o cabo da sua vela, né? Pra ela se acentuar bem. Tá? Então, dali tá pronto desse lado. Agora, o mesmo procedimento eu vou fazer pro outro lado. Jogando todos aqui, né? Pra esse lado. No caso, aqui o meu lado esquerdo, né? Passando a partir do segundo aqui, tá? Então, pula esse e passa a partir desse. Todos aqui de baixo. Começando, né? Do de trás. Tá? Até o da frente. Beleza? Muito bem. Então, pessoal. Aí, ó. Passei todos, né? Nesse caso aqui eu tinha oito, né? Passei todos aqui por baixo. Travando. Agora é só cortar. Do mesmo jeito, deixando mais ou menos ali uns quatro milímetros. Olha lá. Cortou. Dos dois lados, ó. Dos dois lados. Deixando essas pontas grandes, pessoal. Não tem perigo, né? Se acontecer de soltar e escapar ela aqui, a ponta dela ainda tá por baixo. Não vai soltar a sua trama lá. Agora, se tu já emenda um tento aqui no pé, né? E já faz aqui por baixo, aqui pertinho. Ele escapar aqui, corre o risco de sair lá por cima. Agora aqui, com esse tipo de emenda, o pé, ele fica grande. Tá? Então, não tem o perigo. Pra todas as tramas, o mesmo procedimento. Né? No final e na emenda, tá? E aqui no início, quando a gente voltar por baixo eles aqui, descer eles, né? Vai ficar igual aqui, vai ser a mesma coisa. Tá bom? Então, agora a gente vai finalizar nessa parte aqui que foi o início. Então, pessoal, ó. Agora aqui, eu vou tirar a fita, né? Então, aqui eu tiro aquela fita que eu coloquei só pra me ajudar no início, né? Com os tempos. Então, ó. Agora aqui tu vem, tira ela, né? Tendo cuidado ali. Eu tiro essas fitas aqui que eu tinha passado pra ajudar a travar. Beleza. Agora eu vou fazer como? Agora eu vou fazer o enchimento, né? Novamente aqui desse início, ó. No momento que eu solto lá, ó. Ele preenche aqui. Ó. Tem um tento aqui um pouquinho torcido por baixo, ó. Organiza ele. Põe cada um no seu sentido. Tá do mesmo jeito aqui, ó. Quatro pra um lado. Dá uma salvada neles, tá? Se eles estiverem, né? Um pouquinho torto por causa da fita. Né? E deixa eles arrumadinhos, beleza? Volta pra trás, colocando cada um no seu lugar. E faz o enchimento ali. Se vocês observarem, aqui voltando a gente virou a trama. Então, a gente vai fazer aqui tudo ao contrário, né? Do que a gente tava fazendo lá. Iniciando-se lá pro início, a gente fazia por cima de um, por baixo de um. Agora aqui eu vou pegar o do lado que tem mais. Vou descer ele, ó. Vou descer ele, ó. Porque aqui eu tenho que fazer um ponto a mais, né? Então, eu tenho que fazer mais uma passada. Por isso que essas pontas estão todas pra cima. Ó, eu não vou apertar ele aqui, não. Porque eu tenho que passar por baixo dele. Volto um ponto atrás. Ó, eu volto um ponto atrás ali. Vou subir ele. Ó, vou subir ele. Subiu. Ó, subiu. E vou passar por baixo dessa argolinha. Porque a passada fica por baixo de um. E é o contrário do que a gente tava fazendo, né? Então, eu tô voltando a minha trama pra trás, ó. Passou lá. Agora eu posso encostar ele por baixo. Encosto lá, ó. Pega aqui a suvela. Ó, encosta ele. Ó, encostou. Agora eu puxo. Ó, puxo ele. Encostou. Ó, encostou aqui. Agora vai sair como? Por baixo de um, né? Por cima de um. Por cima de um. E por baixo de dois. Por baixo de dois. Ó lá. Então, ficou a passada invertida. Tá? Invertida. Mas ela vai fazer o mesmo enchimento. Então, ó. Eu tô fazendo a trama ao contrário nesse caso. Entendeu? Agora eu pego aqui desse lado. Eu vou fazer mais uma vez. Mais uma vez. Ó, mais uma vez. Ó. Encosto. Deixa um pouquinho livre. Né? Porque eu tenho que passar ele por baixo. Volto um ponto atrás, ó. Volto um ponto atrás. Subo contento. Subo contento ali. Subo contento. Ó lá. Subo contento, ó. Passa aqui dentro da argola. Passa aqui dentro da argola. Ó. Encosto ele. Ó lá. Encostou. Ó. Encostou. Agora eu puxo. Ó. Então, aqui a passada tá feita. Saindo por baixo de um, por cima de um e por baixo dos dois. Ó. Por baixo desses dois. Ó. Beleza? Encostou. Por isso, pessoal, que tem que começar essas tramas assim. Deixando esses tentos, né? Essas passadas aqui soltas, digamos assim. Porque aí a gente faz esse enchimento. Aqui é só você colocar eles no lugar certinho, né? No início. Ó lá. Beleza? Depois que a gente fez isso, né? Agora a gente vai descer esses tentos, né? Cada um, né? Olha lá. Começando do primeiro aqui. Começa do primeiro aqui. Pega esse de trás. Ó. Vou descer cada um no seu furo. Ó. Desço aqui. Encosta. Pega o próximo dele, ó. Desça lá. Ó. Desce. Aqui a gente já vai tá finalizando. Descendo eles, né? Ó. Descendo aqui. O próximo aqui. O próximo. Desceu. Ó. Encostou. E o último aqui no último furo. No último furo. Desce ele ali, ó. Ó. Pega ele lá por baixo, né? Acha ele lá, ó. Encostou. Beleza? Então daqui tá pronto. Agora é só descer desse outro lado, né? Cada um no seu furinho. Encontra o furo ali, ó. E desce eles, ó. Pode voltar um pouquinho. Encostou. Ó. Desceu. Pega no próximo aqui. Ele vai ficar por cima. Encosto na ponta lá, ó. Pega o próximo. Então, ó. Desce ali no furo da frente. Encostou. E o último furo, eu desço o último tento. Último furo, desço o último tento. Beleza? Então, ó lá, pessoal. Do mesmo jeito, né? A gente finaliza aqui a ponta da trama. Ó lá. Dos dois lados. Final e início. Aqui a gente fez duas passadas em cada canto. Ao contrário. Bom, agora a gente finaliza. Fazendo do mesmo jeito o arremate. Passando todos, né? Da minha direita pra esquerda e da esquerda pra direita, né? Ou quatro, né? Você escolhe. Vou pegar aqui quatro, né? Ou seja, eu pego quatro, ajusto eles aqui, né? Da direita e vou jogar eles pra minha esquerda. Tudo por baixo de um ponto desse. Ó, passa ali, ó. Passou. Encostou. Pega o segundo. Ó, do mesmo jeito que a gente fez lá no final, tá? Agora aqui é o mesmo procedimento. Depois que tu deixa a escuta. Então, é tudo o mesmo procedimento. Esse arremate por baixo aqui. Repetindo mais uma vez, tá bom? Qualquer trama que você for fazer, você vai fazer isso. Esse mesmo arremate, tá bom? Mesmo arremate aqui, ó. Da emenda e os arremates finais. Das pontas, né? Início e fim. Mesmo jeito que a gente fez. Tá? Tá lá, ó. Corto lá no pé. E você tem, então, ó. A sua trama pronta. Tá? Essa é a trama, então, de sete cabos. Beleza? De sete cabos, ó. Ela é uma trama muito bonita, tá? Pra você tá fazendo nos cintos aí. E você pode fazer ela tanto no meio, quanto desse cinto que a gente tá trabalhando, né? Que é o cinto trevo. Ou você pode tá fazendo ela, né? De fora a fora. Tá? Depois com as tramas de borda, fica muito, muito bonito mesmo. Aí é uma trama, ó. Dois centímetros de largura. Ela destaca bem, tá? Tanto ela como a de nove. Tá? Então, é isso daí. Muito obrigado. E até a nossa próxima aula. Tchau.